Vejam aqui quem é a origem de tudo aquilo que nós fazemos em prol do reino, quem é a origem daquilo, de tudo aquilo que nós desejamos de bom a favor do reino. Veja o que diz o versículo 12, assim, diz assim, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, cresçam espiritualmente. Vocês foram salvos. Façam com que essa salvação de vocês seja uma salvação desenvolvida, produtiva, amadurecida. Vocês não devem só se contentar com a simples salvação, como se ela fosse simples. Ela é grandiosa, é claro. Mas vocês não devem se contentar com isso. Vocês devem desenvolver a salvação de vocês. Vocês devem crescer nessa salvação. Vocês foram salvos para serem santos. Cresçam nisso. Cresçam em santidade. Façam com que essa salvação de vocês se torne notória, nítida, evidente, madura, perceptível. Façam isso. Se esforcem nessa direção. Vocês já têm agido assim. Vocês têm sido cooperadores. Mas devem continuar se esforçando nesse sentido. Devem continuar produzindo nesse sentido como salvos que são. Fazendo com que a salvação de vocês produza mais e mais. Cresça mais e mais em vocês. Agora vejam o que diz o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E nós aqui nos deparamos com um paradoxo. Mas o que é isso? O texto nos dá uma ordem. Desenvolva a sua salvação. Eu tenho que querer isso. E eu tenho que realizar isso. Ele ordena que eu tenha isso como alvo. Desenvolva a sua salvação. Eu tenho que desejar isso. Anelar por isso. E trabalhar por isso. É minha responsabilidade. É meu dever. O versículo 12 mostra isso claramente. Mas quando nós seguimos na leitura. Nós aprendemos que é o próprio Deus quem coloca em nós o querer. E é Deus quem nos capacita para realizar isso. No final das contas. Se eu quis crescer espiritualmente. Se eu quis cooperar e enviar recursos para Paulo em Tessalônica. Se eu quis demonstrar que a minha salvação é produtiva. Se eu quis fazer isso. É porque esse querer Deus colocou em mim. E se eu realizei isso. Se eu fiz todas essas coisas. Demonstrando que a minha salvação está amadurecendo. Foi Deus quem realizou isso em mim também. Ou seja. A fonte primária de tudo. É Deus. Ele começou essa boa obra. E Ele prossegue nessa boa obra. Ele é a fonte do meu querer. E do meu realizar. É claro. É claro que isso traz um monte de questões. Eu até sei o que alguns estão pensando. Então se eu não quero a culpa é dele. Ok. Pense assim. E um dia compareça diante dele. E diga isso para ele. Eu não quis por sua culpa. Tem coragem de fazer isso? Não. Eu não tenho. Mas então como nós podemos explicar isso tudo? Se eu não quero a culpa é dele. Não é minha? Queridos. Pasmem. Se assustem. Mas na Bíblia funciona assim. Se eu quero. A glória é dele. Se eu não quero. A culpa é minha. Entenderam? Fechou? Não? Tentem dormir a noite. Com isso. Tentem dormir a noite com isso. Mas não há como mudar isso. Não. Não percam seu tempo. Tentando mudar isso. Ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. Os exegetas. Os grandes teólogos reformados. Os grandes homens de Deus. Tentaram fazer com que essas coisas se harmonizassem. E a única conclusão. A que todos eles chegaram. Foi a seguinte. Se eu desejo. E se eu realizo. A glória é dele. Porque ele realizou isso em mim. Se eu não desejo. E não realizo. A culpa é minha. E o Senhor me punirá por isso. Como harmonizar isso? Não tem como. Não tem como. Eu não consigo entender. Bem-vindo a teologia cristã. Ela não foi inventada por homens. Ela não se ajusta a lógica humana. Ela não se ajusta ao que pensa o meu cérebro aí. De quantos quilos tem o cérebro? Dois quilos? Três quilos? Não sei. Ela não se ajusta àquilo que o meu cérebro consegue processar. Existem pontos nela que estão acima da minha compreensão. E esse é um deles. Paulo diz expressamente. Desenvolva a sua salvação. É sua responsabilidade. E você vai então. E deseja isso. E realiza isso. E aí aprende. Você desejou e realizou. Porque Deus colocou o desejo. E Deus capacitou você para realizar. E se eu não desejasse? E se eu não realizasse? Se você não desejasse. E não realizasse? A responsabilidade seria totalmente sua. E você teria que responder diante de Deus por causa disso. É assim que funciona. Não acho justo. Reclame com o criador desse mecanismo. O próprio Deus. É assim que funciona. 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 Obrigado.